Golden GST-1000 pré-regulada, a ponte foi travada, o cliente não vai usar alavanca, eu até ia tirar haste e esqueci para não ficar tentado a usar, porque eu adicionei uma mola e ainda travei os parafusos para não ter a chance dela subir com a utilização, e agora esperar estabilizar um pouquinho, para ver como ela vai se comportar, para poder liberar para o cliente, acabei de mexer e essas cordas não foram trocadas, são as mesmas cordas que ela chegou, foram desenroladas, ponte trocada e as cordas colocadas, ainda não precisei entrar no pacote de segurança do cliente, que lhe trouxe um a mais... Música 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 Aproveitei e refiz o acabamento de todos os trastes na borda, então está mais arredondadinho, Música 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 Bom, deixei ela descansar um pouco, antes de liberar para o cliente, então ficou com quatro molas, três novas, uma das antigas, a antiga é bem mais forte que a nova, vale ressaltar isso, mas a poncha está encostadinha, aparentemente nenhuma movimentação, e agora é aguardar um pouquinho, então, se você, perdão, curtiu esse vídeo, não se esquece de marcar aí que curtiu, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo. Música 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 Música